Olá pessoal, tudo bem? Passando rapidinho para gravar esse vídeo, para esclarecer algumas dúvidas que ficaram aí, porque numa das lives que nós fizemos, das últimas lives, eu comentei, eu penso que a live foi sobre os 8 estágios das chamas gêmeas, se você ainda não assistiu essa live e tem interesse por esse tema, dá uma olhada porque foi uma live bem interessante, foi uma ou duas semanas, mas enfim, isso para dizer o que? Estou aqui com as minhas notas para não esquecer o que eu tenho que dizer aqui para vocês. Nós comentamos na live sobre os livros, porque o que nós temos na loja, às vezes nós mesmos esquecemos que o canal Místico Zé, na verdade é um canal que nasceu por causa de uma loja online, que existe desde 2017, então a gente começou a falar dos livros que nós temos, os produtos, das fontes, enfim, e falamos da mesa de radiestesia metatron e muitos terapeutas, eu cheguei a comentar também sobre a questão do terapeuta, temos terapeutas de mesa de radiestesia metatron em Portugal, temos no Brasil e o pessoal do Brasil fez muitas perguntas, começaram a enviar mensagens e falaram assim, olha, a gente já publicou uns vídeos lá no canal falando sobre a mesa de radiestesia metatron, eu dou até uns exemplos, dou exemplos como é que você pode combinar isso com cartas de tarô, enfim, mas as pessoas nem sempre seguem as nossas orientações, então eu resolvi gravar isso aqui, porque a gente ainda continua falando, ah, mas sou terapeuta, mas eu já trabalho com radiestesia, ah, eu não sei radiestesia, como é que é, como é que não é, bom, você não precisa saber radiestesia, você precisa seguir as instruções que estão no manual, mas por que eu estou gravando esse vídeo especificamente, para além de falar um pouco mais da mesa de radiestesia, é porque essas pessoas, elas pediram para a gente falar da questão da progressão, porque as pessoas ainda têm a mente fechada com a radiestesia no sentido de que a radiestesia, ela serve para responder perguntas de sim ou não, e isto não pode estar mais longe da verdade quando a gente fala da mesa de radiestesia metatron, que é uma mesa que está alinhada com a energia do cubo de metatron, e tem todos os elementos que você precisa, tem tanto, você pode responder perguntas de sim ou não, pode encontrar dias da semana, de segunda a domingo, tem todas as letras do abecedário, você pode, por exemplo, até encontrar o nome da pessoa, eu vou dar um exemplo de progressão aqui, porque foi isso que pediram, e eu vou seguir exatamente o exemplo que está aqui no manual, ok? E por que? Porque primeiro foi eu que escrevi esse exemplo, e segundo, eu escrevi de propósito, porque o exemplo mostra como é que você pode usar todos, combinar todos os elementos, e para você utilizar a mesa, todas as informações necessárias estão dentro do manual que acompanha a mesa, a mesa também, ela vem com um pêndulo, um pêndulo bem simples, geralmente é um pêndulo de cristal, hoje eu vou usar um dos meus pêndulos, que já me acompanha há muitos anos, mas nós também temos um workshop, para quem quiser algo mais forte, mais elevado, depois vocês vão encontrar todas as informações lá, mas antes de eu prosseguir, e antes de eu dar esse exemplo da progressão, pessoal, eu vou colocar aí um vídeo de 15 segundos, só para você ver o que é que você vai receber na sua casa, quando você encomendar a mesa de radiestesia metatron. E é isso, você vai receber a mesa de radiestesia metatron, desta forma, este é um vídeo bem rápido, que a gente tem para fazer a divulgação, Então, o que acontece? Muitos terapeutas perguntaram sobre a mesa, disse que tinha os vídeos, como eu já falei, e desde 2019 nós temos terapeutas em Portugal e no Brasil, trabalhando terapeutas, pessoas que não são exatamente terapeutas, ou trabalham apenas com oráculos, ou trabalham apenas com radiestesia, trabalhando com essa mesa, aliás, vou colocar aí uma imagem de uma terapeuta do Brasil, que enviou esta imagem para a gente, que é uma imagem que ela estava usando na divulgação, o trabalho dela com a nossa mesa de radiestesia metatron. Ela vive em São Paulo, na região de Santana, se eu não me engano, ela se chama Tânia, e a Tânia enviou essa fotografia ali, colocou essa fotografia, na verdade, na página dela, e a gente perguntou se a gente podia usar essa imagem e até divulgar. Então, a Tânia é uma das terapeutas que trabalha, já acredito que desde 2019 ou 2020, eu perdi a noção de 2020, não pode ser, mas 2019, provavelmente. E, enfim, por quê? Porque ela já trabalha com o tarot, então ela achou que era uma boa ferramenta para combinar, trabalha com o tarot, com o reiki, com outras técnicas. Mas, enfim, pessoal, deixa eu dar um exemplo, como eu falei, o manual, ele tem as instruções básicas, se você seguir isso, tanto de a forma de você começar, passo a passo, como é que você pode se proteger, enfim, tudo, 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 está aqui no manual para quem precisa, quiser usar, fala de cada um dos elementos, do sim ou não, dos meses, dos números, e dá exemplos de como você pode utilizar. Inclusive, tem um exemplo no final, aqui no manual, que é uma coisa bem curtinha, mas tem um exemplo de uma sessão de comunicação espiritual, como você se comunica com o espírito. Mas, se você, claro, quiser aprofundar mais seus conhecimentos e trabalhar com isso mesmo a sério e com o certificado, nós temos lá no site um workshop que nós criamos, baseado apenas no trabalho da mesa de radiestes e a metatron, onde nós combinamos com diversas coisas, inclusive com cartas de tarot, como é que você pode trabalhar, o que é que você pode fazer e também a questão da mais aprofundada da leitura espiritual, como é que você pode contactar, o que é que pode acontecer, o que é que você pode esperar, ok? Então, temos uma promoção lá no site, se você comprar a mesa, essa mesa que você viu aí no vídeo, você vai receber isso em casa e depois você vai receber o acesso pelo seu e-mail, ok? O acesso com os dados, os dados de acesso, você vai receber, você vai ver aqui, são videoaulas, eu estou passando aí algumas imagens da sala de aula do workshop. Então, se você comprar a mesa junto com o workshop, você vai pagar um pouco mais. Eu não vou falar de preços aqui, pessoal, porque como os preços podem mudar e este vídeo vai ficar aqui sempre, depois as pessoas vão reclamar, não é? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, o link está aqui na descrição ou basta entrar em www.misticozen.com, ok? Bom, agora, como eu prometi, vou passar um bolanço aqui, como eu prometi, eu vou dar um exemplo da questão da progressão, porque a progressão, na verdade, é a parte mais importante. Tem uma aula, um workshop também, onde a gente só fala da progressão e eu não sei se eu comentei, esse workshop, ele acompanha um certificado. Então, no final, você faz um pequeno teste, ok? Você faz um pequeno teste no final do curso, quando você termina de fazer todas as aulas, você faz um pequeno teste e depois é emitido um certificado que tem a minha assinatura, o selo da loja Mistico Zen e você deve imprimir esse certificado para ser usado, ok? Ele vai sair com data, com tudo, enfim. Basicamente, nesse exemplo, é uma pessoa que pergunta se foi a irmã dela. Ela tem essa ideia porque essa pessoa, ela trabalha, ela tem uma empresa, tem uma loja, na verdade, e ela trabalha junto com a irmã. E ela sentiu, nos últimos meses, que estava tendo um desfio de dinheiro, estava faltando dinheiro, as contas não batiam, mas eram continhas muito pequenas que passaram despercebidas durante muitos meses. Então, ela queria, porque queria saber se era a irmã dela que roubou dinheiro do caixa da loja, né? Só que assim, ela e a irmã dela, elas possuem uma loja, mas onde trabalham outras duas mulheres e mais três homens. Então, quando você ouve, se você trabalha com anestesia, se você está com a mesma anestesia metatron, a primeira pergunta que você vai fazer é justamente saber, perguntar se foi a irmã dela, ok? Mas a ideia aqui é mostrar para vocês como é que você vai trabalhar com progressão. Então, basicamente, você vai tocar o pêndulo no meio do cubo de metatron, ok? E depois, vai fazer um pequeno movimento e deixar que o pêndulo se direcione. Então, o que acontece? O pêndulo, ele acabou respondendo que não, ok? Usando aqui esse exemplo. Então, não, não foi a sua irmã. E aí, Denis, o que é que eu faço? E é essa a dúvida que as pessoas colocam, mas eu falo muito sobre isso. Falo um pouco aqui no manual, mas sugiro que façam o workshop para se aprofundar mais, principalmente na questão da comunicação espiritual, enfim. E aí, Denis, o que é que eu faço? Porque eu só trabalho com sim ou não. Então, você tem que, as perguntas têm que partir de você. Foi um funcionário? Toca, descarrega. Sim. Então, o pêndulo respondeu que foi sim. Então, não foi a irmã, já excluiu essa possibilidade. Foi um funcionário? O pêndulo respondeu que sim. Aí, a pessoa já tinha dito que tinham mulheres, tinham homens. Foi um homem? Toca, espera, ok? Lógico que eu estou forçando aqui só para explicar para vocês, né pessoal? Bom, o pêndulo disse que não. Sim? Então, não foi um homem, foi uma mulher, ok? Então, foi uma mulher. E você pode diretamente perguntar qual que é o nome desta mulher, ok? Aí, você vai usar outro elemento da mesa, que são as letras do alfabeto que estão aqui. Então, basicamente, neste exemplo que eu coloquei, o pêndulo foi indicando letra a letra. O J, tem pessoas que fazem isso de várias formas. Eu costumo fazer desta forma. A primeira letra que ele indicar, eu corto com a mão, topo na mesa e depois agradeço e procuro a segunda letra, ok? E vou, assim, às vezes ele dá algumas letras, as primeiras letras e você, por exemplo, no exemplo que eu coloquei, ele deu o nome Joana, mas ele podia indicar apenas o J, o A, o O e o A. Pronto. Então, aí você perguntava, né? Para não ficar aqui letra a letra, você podia, você já tinha o J, já tinha o O e já tinha o A, então você podia perguntar, é João? Sim ou não? É Joana? Sim ou não? No caso do meu exemplo, eu coloquei sim. Então, é Joana, eu perguntei a pergunta Joana e o pêndulo respondeu que sim. Então, uma funcionária, essa funcionária que se chama Joana, não é? Foi ela. Bem, eles, acabou aí já a consulta, então está resolvido, não foi uma dela, foi essa funcionária, agora ela já sabe que é essa tal Joana. Não, você continua, isso está nas suas mãos, está na mão da pessoa que está operando o pêndulo. Então, aqui, vamos prosseguir. Já aconteceu outras vezes? Sim, mas a pessoa já tinha dito que tinha acontecido algumas vezes, só que em pequenas. Então, o pêndulo confirmou que sim e que foi a Joana, aconteceu outras vezes. Desde que mês isso vem acontecendo? Aí você toca, se quiser, você pode usar a forma como você quiser, você não precisa mudar a forma como você opera com o pêndulo. Isso é como eu faço, costumo apoiar, segurar o pêndulo, polegar indicador, ok? Geralmente eu encurto um pouco mais a corrente, o que eu gosto de fazer, apoio o cotovelo, toco na mesa, como se terminasse aquela história para começar uma nova. Qual que é a nova agora? A nova é, desde que mês que isso está acontecendo? E aí você vai deixar o pêndulo indicar, ele, por exemplo, nesse momento ele está indicando o mês de março. Mas se a gente estivesse fazendo essa consulta agora, seria o mês de março desse mês em que este vídeo está sendo gravado. Então, pronto, eu como operador aqui da mesa de redescrisamento da trompa, eu não estou satisfeito ainda. Ah, desde o mês de março, tá bom. Então, eu corto, toco na mesa, mas mês de março, de que ano? E aí eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar os números. Para facilitar, eu posso, eu sugiro sempre que a pessoa tenha os elementos voltados para cima, então eu vou voltar os elementos, os números, para cima, para frente, e aí vou utilizar os números e aguardar que seja indicado número a número o ano. Quando a gente procura ano, eu sugiro sempre, bom, eu estou gravando esse vídeo em 2021, então eu sugiro sempre que você peça os últimos dois algarismos, ou seja, a partir do ano 2000, a não ser que você tenha, se essa pessoa trabalha com você desde 1970, já era outra coisa, ou em 1900 e qualquer coisa, mas se ela só trabalha a partir do ano 2000, eu sugiro que você veja apenas os últimos algarismos. Então, aqui, o primeiro número que surge é o número zero, e eu corto, toco na mesa, e depois o outro número que surge é o número nove. Isso é só um exemplo, ok, pessoal? Então é assim que você faz uma progressão, ok, pessoal? Isso é um vídeo bem rápido que eu gravei, porque justamente nesta live aí a gente comentou, e a gente queria falar só dos livros, do livro de autodefesa, dos livros que eu tenho lá, alguns que foram publicados por mim, e o pessoal ficou com a ideia da mesa de radiestesia metatron. Bom, e é assim, se você ainda não é terapeuta, pense bem em se tornar terapeuta, em adquirir a mesa de radiestesia metatron, porque vai dar um toque bem especial, vai melhorar bastante aí o seu serviço, o serviço que você já tem, ok? Depois dá uma olhada na informação que está lá na página, as possibilidades, o link está aqui abaixo na descrição, e também não deixe de pensar na possibilidade de comprar, de adquirir o nosso workshop sobre a mesa, se você quer avançar para um nível maior. Eu acho que é isso, tenho aqui já todas as minhas notas foram cobertas, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei, não? Está tudo, pessoal, é isso, e tudo de bom para vocês, ok? Um abraço e até a próxima! Tchau!